Olá, saudações a todos que estão aí no canal viajando com o Kiko Bonese Sejam bem-vindos então, a minha moleque, sejam bem-vindos a minha carona Sintam-se à vontade Onde é que estamos? Rodovia Assis-Chateaubriand 1,444 Aí, as placas aí Estamos chegando aonde? Conforme foi feito um pedido, agora não pode ficar arrependido Estamos chegando em Presidente Prudente É, Presidente Prudente E logo ali na frente a gente já vai sair fora da Assis-Chateaubriand Vamos entrar na... Na Rodovia Raposo Tavares Gente, a gente fez, ó, ó Saída 445 E nós vamos pegar aqui, ó Raposo Tavares à direita Vamos até uma rotatória pra poder pegar sentido Paraná Então vai chegando É, logo ali Deixa eu mandar um abraço Um abraço pra galera Vamos dar um abraço pra galera da... Galera do aplicativo do Midland E a galera do, né Faz parte do Cebetal aqui Cebetal, Midland, Aquário A gente tá sempre batendo um papo lá, né Pessoal do Brasil 11 No Brasil 11, no Brasil 3, Brasil 5 A todo o povo ali que tá sempre conversando com a gente Beleza Departamento de Estradas e Rodagem Tem que aproveitar o embalo de novo Tem que aproveitar o embalo de novo Tem uns lugares aqui Tem umas fazendas bonitas aqui só, né Show de bola Sombrinha boa pra tirar o cochilo ali, ó Vamos de novo, sim Vamos de novo, sim A parabrisa tá bagunçada, né Ah, que credo era pra ter limpado esse parabrisa Então pessoal, pra quem vem de São José do Rio Preto Você quer ir lá pro norte do Paraná É uma dica, né Que você pode seguir esse caminho aqui, ó Deixa eu ficar atrás desse caminhão aqui Porque vai ter que entrar logo ali, ó Vou sair na primeira saída já agora aqui, ó Olha as placas ali, ó Presidente Prudento Paraná SP-425 O Presidente do Venceslau Mato Grosso do Sul Se eu seguisse lá Ela ia atravessar pro outro lado, né Ia me jogar na Raposo da Vale Sentido Já São Paulo Faz a alça de acesso lá, ó Aí, sai ali, ó Já era Você vai pegar sentido Assis Vai pra São Paulo Capital Fiscalização por câmera Olha a placa aí, ó SP-270 Rodovia Raposo Tavares Continuar aqui Passar as autoridades Passar as autoridades 36 graus A temperatura hoje aqui Em Presidente Prudente 15 horas e 50 minutos 36 graus, né Tá quente Pegando esse sol de frente aqui, hein Deixa eu ultrapassar esse rapaz Que senão vocês vão ficar Só com uma quatro patas Aí que nem ele fala, ó Tá pegando a moda, né Quatro eixos na carreta Porém, um eixo distanciado Tá pegando moda, hein Tá sete eixos, né Será que carrega que nem o O mesmo peso do bitrem Não é perigoso Muito peso Vamos invadir a geladeira Vamos assaltar a geladeira Ó o chapa Ponto de chapa O que que é o chapa? Pessoal, Piro, me perguntaram Agora eu lembrei desse detalhe O que que é o chapa? Chapa Como se fosse um amigo Como diz assim O pessoal Ô meu chapa E aí O chapa é um cara que Tanto guia você Dentro da cidade Pra onde você quer ir Ou também como Você tem uma pessoa ali Que descarrega caminhão, né Faz descarga de caminhão, né Descarrega caminhão Pega um, dois, até três aí Chapa Pra descarregar caminhão Tomar uma água aqui Que tá bem geladinha Essa água aqui Eita Uma peça na água boa Bem gelada Ester bom É Água estebão É meu amigo galego Já tá ficando Um pouquinho a água aqui Já tá acabando já Deu pra chegar só até Acho que vai dar pra chegar Só até no Paraná mesmo Não vai até em casa não Consumir água com força A viagem Eita Água boa É bom a gente É bom a gente tomar água, né Água muito bom Vocês sabem por que Prenderam a água É Prenderam a água Mas não prenderam na torneira Prenderam na cadeia mesmo Prenderam a água Vocês sabem por que Prenderam a água Porque a água Matou a sede E aí Prenderam a água Bom demais Vou fechar o esterbão aqui Guardado E aí Você é daqui De Presidente Prudente Não estamos passando Dentro da cidade, né Mas estamos passando Passando no Perímetro urbano Acho que Acredito que seja Pro lado direito Aqui o centro Da cidade Se não for Me corrigem Pra quem é daqui Que conhece Ou já morou aqui Aqui se continuar Aqui na Raposa da Vales Você vai sair lá Você vai pro Mato Grosso Mato Grosso do Sul Ué Eu acho que eu passei Da entrada aqui Passei da entrada Vixe Passei da entrada Tomar água Passei da entrada Mas sempre tinha As placas ali Paraná Paraná Ou eu tô fazendo Confusão É Eu acho que eu passei Da entrada Por aqui Passei da entrada Não, mas eu passei da entrada Vixe, passei longe Ah, vai aonde Mas que bagulho Deixa eu ver se tem retorno Ah, vim amarelo Fui tomar água, me passei da entrada Ah, mas acontece Eu vi que não tinha as pragas de Paraná Paraná e Ué O que que houve? Mas não dá nada Assim vocês vão conhecendo um pouquinho De Presidente Prudente Vou dar uma volta em Presidente Prudente Ah, é, mas é uma comédia Falta de atenção? É, falta de atenção Não prestei atenção que eu tinha que entrar E olha que eu já entrei Já fiz esse caminho várias vezes Mas que barbaridade Que pô Vou botar no TPS aqui Pra ver agora, pra não errar Mas não andei muito longe não Apreciei com moderação Você passando por Presidente Prudente Eu vi que tava rodando demais Eu digo, é Mas eu sei que tem que sair na lateral Pra sair pra Eu vi que sai na lateral lá Lá no começo Passa o guarda Passa onde tem os chapas Lá que eu falei Você tem que sair pra lateral Aquela hora tava tomando água Pra vocês verem como é que é as coisas Ah, não dá nada O cara pendurou um arraio dolo A dois quilômetros e oitocentos metros Vamos sair à direita É de certo agora Não se perdemos Aí vocês ficam conhecendo O Presidente Prudente na ida E na volta Pura bruxa Vai ter que pegar pro lado do Santa Fé Nossa, quando eu vejo alguém de moto assim Que nem ela É uma menina Só de short Se chega a dar uma queda Que ela resbala Ou cai Imagina A espada que dá, né Tá tudo exposto ali A carne Nossa Não vou nem pensar Olha ela Vai em cima Mandar de moto Tem que andar meio com proteção Já que é de couro E tudo mais Aqui galera Ali ó Pirapózinho Maringá 500 metros Saída 564 Bora cabeção Bora cabeção As placas indicando tudo E o cara me passa direto Que comédia Kiko Que comédia Quem me viu Passar agora na ida Enxerga na volta Vai dizer Ué Vai aonde Kiko Tinha que ter saído lá na lateral Lá pra passar isso Daquele viaduto Agora sim Ó Pirapózinho Paraná SP425 Vamos sair na Cis-Chateaubriand de novo Rodovia, né Eita Gota serena Mar Mar Menino Mas tu vai me errado E a placa é de cana ainda lá Rodovia, ó Cis-Chateaubriand De novo Na SP425 Não é 425 Que é 425 Capaz de alguém chegar e falar ainda Não é 425 É 425 Será que tem radar ali? Ó Paraná 69 km Vai entrar no estado No Vai entrar no No estado do Paraná Beleza então galera Ali entrando no estado do Paraná Nós registro de novo pra vocês aí Tranquilo? Vamos que vamos Ó Então galera Vamos sair do estado de São Paulo Vamos entrar no estado do Paraná Olha o Maringá 100 km Estamos a 100 km do Paraná Ponte sobre o rio Paranapanema Uma extensão 522 metros Quebra-bola Dois quebra-bola É só passar devagar E olha onde é que é a divisa de estado A placa ali Paraná-São Paulo Divisa de estado Para quem não conhece Para quem não conhece né Rio Paraná Paranapanema Vou levar vocês do outro lado do rio Certo? Será que dá peixe? Ah É perigoso Nessa altura Olha os caminhões de venda Ah Mas dessa vez Eu relaxei com o meu Para-brisa né galera Tudo sujo Olha o povo da caixaria Olha Olha Um liso Bem ligeiro Quando se fragou Estava em cima do quebrar mó Se fragou em cima do quebra-mola A furgou van ali É, tem que prestar atenção Sorria, você está no Paraná Vamos ver qual é que é a mesma cidade daqui Primeira cidade Eita Serena Parece um condomínio Morado É, vai vendo, é um condomínio Condomínio é só para o pessoal ficar na beira do rio Vai vendo Qual é a cidade mais Que aparece por lá cima Que aparece aqui Ah, Santo Inácio Santo Inácio Que pertence para Santo Inácio aí, galera Vocês viram já como mudou a A estrada Eu acho que o Sebetal que entrou na área Só estava falando Deixa eu Desligar um pouquinho Senão eu não dou sequência Do vídeo Então, como eu estava comentando Vocês viram como muda Acredito que aqui Faz tempo já que eu não rodo Mas não tem pedágio Porque a estrada estando desse jeito É impossível ter pedágio, né Se tiver pedágio Eu acho que é só depois de Maringá Vocês veem a diferença, né Eu saí do estado de São Paulo Entrei no estado do Paraná Não paguei nenhum pedágio Se eu fosse lá por Londrina Aí eu já Só para entrar no estado do Paraná Eu ia pagar 120 Aí é bacabaco Cheque do leite, né Parada obrigatória Fiscalização agropecuária Então, para mim Não precisa Não mexo com o boi, né Eita gota serena Tá calor, viu 34 graus Tá bom de ficar na sombra Que nem ele tá ali, ó Tirar um cochilo É, mas o meu destino Ele já tá longe 377 quilômetros Até Cascavel Logo ali Mas é isso aí então, galera Eu ia trazer vocês até Atravessando aí, né A divisa de estado Deixamos São Paulo No retrovisor Então, para frente aí Paraná E vamos que vamos, então Agradeço cada um de vocês Pela permanência Pela paciência E a gente se vê Amanhã Neste mesmo horário Horário de Brasília 19 horas Vai ter mais um vídeo Viajando com o Kiko Bonense Pelo Brasil Valeu Que a paz e o senhor Esteja com cada um de vocês E até amanhã Tchau Fui Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.